Olha, raramente eu gravo vídeos desse tipo aqui no canal porque, como vocês sabem, o objetivo maior do Instante Volante é compartilhar conhecimentos, curiosidades e histórias do mundo automotivo e não simplesmente sentar aqui e tomar o tempo de vocês com desabafos pessoais ou monólogos sobre o que eu acho disso ou daquilo. É bem verdade que eu já usei esse canal para expor as minhas decepções pessoais com o Detran, por exemplo, ou até mesmo para responder algumas ofensas de haters que passam dos limites. Mas, sinceramente, nos últimos quatro anos de existência desse canal, eu nunca vim aqui para comentar sobre as minhas impressões ou opiniões pessoais em relação a algum fato recente que tivesse me chocado tanto quanto esse acidente que aconteceu em Marília no último fim de semana. O vídeo que eu vou mostrar aqui para vocês tem margens bem fortes de uma colisão frontal entre um carro e um caminhão na BR-153, rodovia trans-brasiliana. Uma mulher de 42 anos viajava com seu enteado de 12 anos num Toyota Corolla em direção à cidade de Marília, no interior de São Paulo, para assistir o casamento da filha que ia acontecer no dia seguinte. As imagens são de uma câmera de painel instalada num caminhão envolvido no acidente. Repara que no momento em que o trecho passa a ser de faixa contínua, surge um Volkswagen Gol fazendo a ultrapassagem proibida. Observa que o condutor do Gol insistiu em completar a ultrapassagem, mesmo percebendo que tinha um veículo muito próximo vindo no sentido contrário. A condutora do Corolla se assusta e tenta desviar fazendo uma manobra à esquerda, mas acaba perdendo o controle e batendo de frente com o caminhão. Infelizmente, ela e um enteado de apenas 12 anos morreram no local. O responsável pelo acidente fugiu sem prestar socorro, mas foi localizado horas depois e preso. Meus amigos, uma das coisas mais revoltantes nesse caso pelo menos pra mim, é saber que esse condutor é um senhor de 75 anos de idade e que estava com a habilitação vencida há 3 anos. Sinceramente, eu não consigo acreditar que uma pessoa com essa idade, com tanta experiência, não só na vida, como também provavelmente na condução de veículos, possa ser tão irresponsável, imprudente e inconsequente. Assim como também eu não consigo acreditar que os políticos desse país se preocupam tanto, mais tanto, com a criação de novas leis e regras de trânsito, que simplesmente não tem relevância alguma, mas não se preocupam em usar de exemplo os inúmeros acidentes fatais desse tipo no Brasil para criar punições mais severas, aliás, muito mais severas do que já existentes, para que um condutor como esse, que eu mostrei aqui, pense 10 vezes antes de arriscar uma ultrapassagem proibida ou tantas outras infrações perigosas que invariavelmente terminam em acidentes fatais nesse país. A punição prevista hoje em dia para uma infração de ultrapassagem em faixa contínua é uma multa de categoria gravíssima com o fator multiplicador 5 que totaliza R$ 1.467,35 e 7 pontos no prontuário do condutor. Mas, sinceramente, na sua opinião, você acha que isso é suficiente para desencorajar alguns motoristas de praticarem esse tipo de imprudência? Não é não, meu amigo. Infelizmente, não é. Até porque, para muita gente que tem grana e irresponsabilidade de sobra, esse valor é irrisório e eles acham que vale mais a pena correr o risco de tomar a multa do que perder alguns segundos de tempo de viagem. Os poucos segundos que esse senhor tentou ganhar com essa ultrapassagem proibida fizeram uma mulher de 42 anos e um garotinho de 12 perderem a vida inteira que tinham pela frente. Destruiu também os seus familiares e os seus amigos. O Brasil segue há trocentos anos sendo um dos piores exemplos de imprudência e morte no trânsito e tudo isso porque, até hoje, os inúmeros governos que já passaram por aí nunca se preocuparam efetivamente em criar ou alterar leis com punições muito mais severas e adequadas para infrações como essa e tantas outras que causam acidentes graves diariamente nesse país. Olha, vocês podem me chamar de louco, de exagerado, seja lá o que for, mas, francamente, eu, eu, Rafael, acho que infrações gravíssimas como essa daí, de ultrapassagem em faixa contínua, ultrapassagem de farol vermelho, velocidade 50% acima da permitida na via, enfim, imprudências, não é, que colocam a vida de outras pessoas em risco deveriam ser equiparadas àquelas infrações que têm um fator multiplicador 60, ou seja, 60 vezes o valor base de uma infração gravíssima, que hoje é R$ 293,47. Isso resultaria numa multa de R$ 17.608,20 que é aquela multa mais cara do Brasil que é dada para aquele pessoal que bloqueia estradas, por exemplo, como a gente viu os caminhoneiros aí fazerem no ano passado. Acho que tinha que ter também a suspensão do direito de dirigir por cinco anos e o sujeito seria obrigado, né, no final desse prazo, a fazer um curso completo de reciclagem, incluindo aulas teóricas e práticas de direção defensiva. Infelizmente, nesse país, tem muita gente que só aprende na base do tratamento de choque e eu, sinceramente, não teria pena alguma de quem tivesse que sofrer essas punições e quem sabe assim o país passasse a ter um pouco mais de respeito, de paz e de tranquilidade no trânsito. Deixe seus comentários e suas opiniões aqui para a gente debater melhor junto com os amigos do canal, tá? Compartilhe o vídeo aí se você achou o assunto relevante. Deixe um joinha aqui embaixo, você sabe que ajuda muito o canal e, claro, se inscreve aí se ainda não for inscrito, se ainda não segue o Instante Volante. Pessoal, desculpem o desabafo, mas eu achei muito necessário dividir essas opiniões com vocês, tá bom? Um baita abração, saúde e sucesso sempre, muita paz e tranquilidade no trânsito, tá bom? Falou! Tchau! 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 Tchau!